10 reais? Upa, isso aí é diferente, hein, mano? E um meguinha desse aqui sai 20? Chama um nocaute. Quanto que é? 30 quanto? Funcionar. 10 reais também. Quanto que é um desse aqui, pai? Play 2 tá tendo, mano. Ainda dá tempo de você tomar um golpe. Tchau, tchau, tchau. E as pessoas que ali passarem Me dirão que bela flor E vai ser a flor da resistência Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau E vai ser a flor da resistência Ó, gente, uma versão aqui diferenciada no rolê, ó, de Play 4 Aqui da Retro Love, pai, confia Confia Um Nintendo Wii no estado de nervo Rapaz, essa televisãozinha sua, ela é preta e branca, né? Essa é preta e branca, essa aqui é antiga, né? Quanto sai uma oportunidade dessa? Essa aí vai fazer 40 reais 40 reais? Só de raiva Ela tá passeando de carro faz tempo já que você, né? Ah, tá no... Entre esses dias Entre esses dias E um mega desse aqui sai vinte? Vinte vezes trinta Vezes trinta Vezes trinta É nada, seiscentos reais? Quanto sai um mega desse seu? Esse aí dá fazer aí 280 completo 280 completo Confia Caralho, achamos um nocaute aqui na Feira do Rolo, ó Esse brinquedo aqui é da Estrela E olha que legal, ó Dá pra tirar um x1, ó Você sacode, ó Vendedor aqui, ó Sacode aí pra nós ver Dá hora Ó Ó Tem um braço Tem dois braços Dois coisas aqui, ó E aí tipo, o vendedor ele falou pra gente Que se você acertar aqui a cabeça do bonequinho Ele cai pra trás Como que ele cai pra trás aqui? Como é que você virou ele pra trás aqui? Ó, no caso que você tá na cabeça Ah, acerta na cabeça e ele cai, ó Ah, dá ó É, quando você acerta na cabeça Tem que acertar uma, cara Mas tem como fazer ele ir pra lá e pra cá? Não, né? Não, acho que é meio que sorte, né? Meio que sorte mesmo É meio que sorte Quanto é o valor de uma oportunidade dessa aí? De um look out desse? Vai vendo lá Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Ó uns max print 120 reais Não achei caro, hein, gente? Brinquedo legal Diferenciado Não acho em todo lugar Fica como se fosse uma luva de boxe Né? Da hora Gostei, 120 reais aí Não dá pra fazer 20 conto, não? Pra levar? Não dá, não? Ah, gente, tentei O vendedor disse que não dá, mano Olha que legal, ó Achei isso aqui um monte Cree Isso aqui meu pai comprou pra mim Se eu não me engano foi em 1997, 98 Mano, eu tinha esses aqui Esse é diferenciado no rolê, ó Dá um liga Bom dia, patrão Quanto que é um desse aqui, pai? É o cara que saiu aqui ou não? Ó, o rapaz saiu ali, ó Esses monte Cree Eu lembro disso aqui, ó Ô, mãe Você lembra quando o pai deu um desse aqui pra mim, ó? É, caramba Eu achei aqui, ó Isso é diferenciado no rolê Né? Eu também até, mano Batei uma nostalgia aqui agora Porque eu tinha esse brinquedo Dá pra você montar uma base aqui Montar uma casinha É um Lego Isso aqui é o primeiro Lego Isso aqui é de lá dos anos 90 Alguma coisa Né? Eu tinha isso aqui Isso aí Bateu saudade, hein, mano? É, depois eu coloco pra vocês aqui o preço dele aqui Ó, tem uns outros Lego Tem uns outros brinquedos, ó Pô, bateu uma saudade aqui agora dessa época, mano Caramba, borracha Isso é maluco, velho Ó, tem uns outros brinquedos aqui também Mas o que me surpreendeu foi essa caixa Porque a caixa é exatamente assim, mano Inclusive tem uma história pra vocês Que quando o meu pai comprou uma Eu fui no mercado Eu roubei um bonequinho desse Tipo, eu tirei de uma outra caixa E coloquei dentro do meu tênis Aí eu vim pisando, mancando De lá do supermercado Milos Era o antigo supermercado Milos Até em casa, mano Aí tipo, eu comprei o meu E deu um golpe no outro bonequinho, mano Na feira, na feira não Na caixa da outra, mano Alguma criança acabou ficando nesse prejuízo, né Comprou o boneco Comprou uma caixa faltando um boneco, mano Mas tá aí a resenha aí, mano Desafio do seu rival Quer caçar sua presa Vai viver no final Nos espiando com o olhar De um tigre Olha aí, borracha Play 2 tá tendo, hein Play 2 tá tendo, mano Que delícia 10 real 10 reais aí, ó É por quilo aqui o negócio É pra tirar a peça, ó Caralho, tem de monte aqui, mano Você acha que o Play 2 O joguinho 5 contas aí, ó É, cara É disso que eu tô falando É a banquinha que tá moderna Tem até fita pra não passar, né É Tá certo Valeu, patrão Valeu, é nóis É nóis É nóis E vamos que vamos aí, ó Olha que da hora A feira tá lotada, mano Eles estão em mo... Eles estão em mo... É, cara E um metrozinho desse aí A gente faz barulho Ele anda É nada, anda nada Ele acelera Anda não Ah, funciona mas tem que arrumar, né O vendedor falou que precisa de pilha, ó Funciona mas tem que comprar pilha Quanto que é um dele? 80 real Tá mais caro que a pilha Ai, caramba Vai quantas pilha, vai quantas pilha? Umas oito? Quatro Quatro, dá as grandes ainda, gente Cê é doido E esse... Mãe, esse aqui é um carrinho, ó Uma base de carrinho Rapaz, é aqui a banquinha dos brinquedos rei, mano É outro nível, né, mano Esse aqui é o que? Como é que tá funcionando também? Tem que ligar? Falta pilha É, esse aqui é melhor mostrar Não, não precisa não Não precisa não Confia É que cê aperta e ele vai andando Ele vai andando ali o rolê Calma aqui Ele vai colocar a pilha, o vendedor Esse é bom mostrar Esse é bom mostrar Deixa eu mostrar a banquinha aqui do rolê Aqui, ó Ó, o Meguinha funcionando Hoje a TV tá desligada, né, mano? Por quê? Hoje a TV tá desligada, aqui tá meio ruim, né? Tá meio ruim, né? O Meguinha não pode tá ruim, mano Ó, olha lá O vendedor colocou ali, ó Olha que da hora, gente Orra, orra, orra Opa, esse aí é diferente, hein, mano? Aquele que tem o motorzinho, ele vai tremendo Eu não sei como Você aparece de um lado e de um lado Olha, mano O bagulho tem vida mesmo, né? Eu quero o seu amor, vingança também Um romance, viu, pra escrever O seu amor, o resto pode esquecer Um romance, viu, pra escrever As oportunidades tá legal, ó Vai ter um super game ali também, ó Eu vi, vi, vi e não vi ele, ó Super game E, ó, tem umas caixinhas de oportunidade aqui, ó Ó que legal, ó É, cara, é disso que eu tô falando, ó Da Dactar Aqui tem só as reprosinhas De origem duvidosíssima Vamos pegar uns três aqui, pra ver o que que é Ó Vê se tem jogo bom, ó Muxa É um jogo foda Tartaruga Ninjas Se alguém souber que jogo que é esse Põe no comentário pra mim aqui, ó Esse aqui é diferenciado no rolê, mano Rapaz, tem um da caixa de um rosinha aqui, mano Eu gosto dessas fitinhas assim, ó Ah, o Super Mario Rapaz, esse daqui tá fazendo aniversário Essa aqui não tá, não? Tá Essa tá passeando de carro É, só tá É, só tá Quanto que tá ela? Essa aí pra você, pra você tá fazendo 100 100 reais, ó, na Mario Confia, gente Ó, essa aqui, fitinha amarelinha Tá os 100 conto, gente, ó Um ano atrás era 150, abaixou Não vendeu, os vendedores abaixam Começou a baixar, tá melhorando a feira Confia E aqui tem mais coisinha, ó 10 volts ela? Oi? É 12 volts? Não, ela já vai direto à tomada Vai direto à tomada Vai direto à tomada, né Já não tem condutor pra 12 volts É 12, não A gente tem que comprar aquele adaptador De 12 volts A televisãozinha Quantas polegadas será? Não sei o que tava falando Colocar no caminhão, mano É 10 polegadas, ela? É 10 polegadas 10 polegadas É colorida? Opa Opa, confia Quanto que é? 30 conto, você falou? 30 conto Falou 30 conto 30 conto Pegar esse tipo e tomar cachaça aí Não tava mais aí, cara Não tava mais aí 30 conto e pegar esse tipo e... Quanto que será dessa lá na Retro Love? Essa aí, 200 reais 200 reais? Já, 4K já e... HDMI HDMI de ponta a ponta, pai Super Vídeo, HDMI, componente 200 conto Com frete grátis ainda Vindo buscar, mano Então tá aí, gente Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário Antigamente a criança Brincava, pega, pega Polícia e ladrão Hoje eles Perguntam no clube Se a senha do wi-fi abertou Olha só a borracha Encontramos aqui Nem quem lembra Daquela banquinha Do golpe Manda um salve, meu querido É, cara Como é que tá essa força aí, ó Eu lembro que aquela banquinha Tava louca Tava cheia, né? Tava cheia Bateu 30 mil visualizações O vídeo do golpe Olha só o que sobrou Esse é o verdadeiro Ainda dá tempo De você tomar um golpe Ainda dá tempo De você tomar um golpe Na feira do rolo, mano E aí? Quanto que tá saindo Esse último Playstation? Não tem nada aqui dentro Tem, eu acho que tem Esperança Tem só esperança De voltar a funcionar Aí você coloca a placa-mãe O drive A esperança de voltar a funcionar, mano 10 reais, borracha 10 reais? É nada? Carcaça impecável Carcaça impecável E aí, gente? Vale a pena? Sim, com certeza Só sobrou esse Esse é o do golpe mesmo Esse sobrou 10 contas Já foi Já foi Eu tô vendo Bateu 30 mil visualizações O vídeo Isso aí é um sucesso na banca É um sucesso na banca É um sucesso na banca Gente, hoje no estado É um sucesso na banca 10 reais, mano Olha só, gente É um sucesso mesmo Os controles sem funcionar Os controles sem funcionar A 10 reais também Olha, oportunidade, né? Sucesso é garantido Sucesso é garantido Pô, oportunidade aqui Verdadeira, mano Ó, ali tem uns joguinhos de Xbox Ali, mano Que demais, mano Borracha tá emocionada Ali, ó Ali temos aqui um Master System Os brinquedinhos Despertador tocando aqui Mais uma vez Esse aqui tá completo Ah, esse tá completo? Esse... Quanto sai a liguinha? Esse aqui vai de brinde Vai perder o cabo do controle Rapaz E esse aqui Quanto sai esse Playstation 2? 300 reais 300 reais Esse não é do golpe, não Não, só porque é o seguinte Lá vem as conversas do vendedor Se vir pelo canal Se vir pelo canal Se vir pelo canal Vai continuar o mesmo preço Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Vai continuar o mesmo preço Confia, faz o 1 Confia, borracha Se vir pelo canal Vai continuar o mesmo preço É, uma coisa não tem nada a ver com a outra Faz o 1, confia Faz o 1, confia 300 conto só de raiva, mano E aí, gente Vocês acham que vale a pena Essa oportunidade Sim, com certeza Põe no comentário Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra chave PS2 Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Não se esqueça de curtir e compartilhar Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Um colecionador Claro, é só se você quiser Também você pode virar um membro Isso também fortalece o rolê Últimos vídeos, cards na tela Muito obrigado Que Deus de saúde a todos Vamos lá Vamos lá Vamos lá